Vai! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Com meu peito gritando Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão E não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar Que você me chamar Que você me chamar E se afrajunou por alguém Como é que faz? Ah É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Esqueça amizade Assim ó Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Com meu peito gritando Te amo Eu vou responder só Oi